Olá, e estamos aqui de volta. Como dito na aula passada, nesta aula continuaremos falando sobre a função AddThemeSupport. Na aula passada nós adicionamos suporte a cabeçalhos customizados, e nesta aula nós vamos falar sobre miniaturas de posts. Para começar esta aula, vamos entrar em um dos temas disponíveis para download no repositório do WordPress. Eu tenho um link pronto aqui, então vou entrar nesta página para mostrar para vocês algumas coisinhas. Este aqui é o tema, e vou explicar algumas coisas sobre ele. Como vocês estão vendo, este aqui é um tipo de portal de notícias, ele é dividido em diversas sessões, e para cada sessão nós temos os loops com os posts e uma figura ilustrativa. Em alguns momentos esta imagem é bem pequena, ou é um pouco maior, mas ao todo nós temos neste tema aqui, parece que uns 4 ou 5 tamanhos diferentes de imagens. Estas imagens aqui são o que o WordPress chama de miniaturas de posts, ou thumbnails. Mas como é que nós fazemos para que os nossos posts incluam também miniaturas como estas aqui? Bom, se observarmos nossa listagem de posts atual, aqui na página blog, nós veremos que o nosso loop possui apenas conteúdo de texto, nada mais do que isso, só texto por enquanto. Ao mesmo tempo, se nós entrarmos na administração e abrirmos algum destes posts aqui para edição, por exemplo, vamos abrir este post aqui. Nós vamos ver que não existe nenhum lugar aqui no editor, pelo menos onde nós podemos inserir alguma miniatura, ou seja, uma imagem que representa este post em particular e o diferenciar dos demais posts. E isso é o que nós vamos fazer nesta aula. Para isso, vamos voltar aqui no Sublime Text e vamos abrir o arquivo functions.php, continuando de onde nós paramos na aula passada. Bom, para adicionar suporte a miniaturas, nós teremos que usar a mesma função que usamos na aula passada, a addThemeSupport, só que passando um argumento diferente, um argumento novo. Então, vamos escrever ainda dentro dessa nossa função aqui de configuração, addThemeSupport, e passar um novo argumento aqui dentro. Entre aspas simples, como se fosse uma string, nós vamos escrever post-thumbnails. Marcelo, eu posso escrever este addThemeSupport fora dessa função de configuração aí que você criou? Claro, claro que pode, mas como eu quero que o meu código fique bem organizado, eu vou escrever tudo aqui dentro. Quando nós salvarmos este arquivo e voltarmos ao editor de posts, vamos atualizar aqui a tela, nós vamos ver que aqui do lado direito agora, nós temos uma nova caixa aqui, aliás o WordPress chama estas caixas aqui de Metabox. Então, agora sim, eu tenho um link aqui que me permite escolher uma miniatura destacada para o meu post. Vamos clicar aqui e ver como é que isso funciona. Vamos então fazer o upload de uma imagem qualquer. E para definir esta imagem como uma imagem destacada para este post, eu vou clicar neste botão azul aqui. Pronto. Agora vocês veem que ela apareceu aqui na minha Metabox como a minha imagem destacada do post. Vou atualizar o post e agora eu vou fazer a mesma coisa para os demais posts. Para não tomar muito tempo da explicação, eu vou adiantar um pouquinho a gravação. Beleza? Então vamos lá. Muito bem, eu acabei de atualizar o último post com a imagem destacada. Beleza. E o que a gente vai fazer agora? Bom, vamos checar a nossa lista de posts lá no nosso frontend, só para ver como ficou. Então vamos lá, vou atualizar aqui a página. E não aconteceu nada. Por que será? Bom, a resposta é sempre a mesma, né gente? Nós precisamos indicar no arquivo do nosso tema onde é que nós queremos que a imagem destacada apareça. Se não fizermos isso, não vai aparecer nada mesmo. No caso, nós queremos que ela seja posicionada entre o título e a data de publicação, flutuando à esquerda aqui. Mas antes de explicar isso para vocês, eu vou explicar como é que o WordPress controla o tamanho de miniaturas e o que é, na verdade, uma miniatura para ele, né? Se a gente olhar aqui em configurações, mídia, nós vamos ver que existe aqui um espaço reservado para a gente definir o tamanho de todas as imagens. O primeiro item aqui da lista é o tamanho da miniatura. Por padrão, o tamanho é 150 por 150, ou seja, uma miniatura quadrada. Depois nós temos uma imagem do tamanho médio, que possui largura máxima de 300 pixels. Tamanho grande, de largura máxima de 1024 pixels. E existe ainda um tamanho intermediário que não está aparecendo aqui na lista. Na aula de hoje, vocês vão aprender a ter um controle maior sobre esses tamanhos aqui. É algo como esse autor desse tema aqui deve ter feito nesse trabalho. Provavelmente, o autor desse tema aqui não deve ter se limitado a usar apenas os tamanhos de imagens e padrões do WordPress, esses que eu mostrei para vocês. Eu digo isso sem olhar o código do tema, porque dá para perceber que existem aqui uns quatro ou cinco tamanhos de imagens diferentes, pelo menos, né? É claro que a gente também pode fazer algumas alterações aqui no admin do WordPress. Por exemplo, se nós quisermos que todas as imagens menores tenham no máximo 100 pixels, vamos dizer assim, nós podemos definir isso aqui. Mas nós podemos ter muito mais controle ainda. Vamos ver então como é que nós faremos isso. Para isso, nós vamos ter que editar o nosso arquivo index.php, que é o template padrão e possui a listagem de posts que a gente vê na página blog. Mas a ideia que eu vou passar aqui para vocês serve para qualquer local do nosso tema onde a gente quiser incluir uma miniatura de posts, beleza? Então, vamos localizar aqui no arquivo o ponto onde a gente quer inserir nossa miniatura. No nosso caso, ela vai ficar entre essa tag h2 e a data de publicação. Aqui, vamos chamar a função dentro das tags do php e essa função é a thePostThumbnail. Pronto, fazendo isso aqui e salvando o arquivo, nós vamos já ter algo diferente para mostrar lá no front-end. Vamos atualizar a página. E olhem só, nós temos a imagem destacada aqui para o primeiro item. Vamos ver aqui descendo para o segundo item também, para o terceiro. Vocês vão perceber que cada imagem ficou com um tamanho diferente. Algumas delas ficaram tão grandes que geraram uma barra horrível aqui de rolagem, né? Por que é que isso acontece? Bom, simplesmente porque nós não informamos qual é o tamanho da miniatura que nós queremos. Vamos voltar então ao nosso arquivo index.php e vamos indicar isso. Ok, como nós vimos lá na área de administração do WordPress, existem quatro tamanhos de imagens predefinidas. Nós temos a miniatura propriamente digita, que é o menor tamanho de imagem destacada para um post. Temos os tamanhos médio, grande e o tamanho completo da imagem. Vamos informar aqui dentro do parênteses o primeiro tamanho e este vai ser Thumbnail. Você pode escrever também só Thumb, que ele vai entender. Agora, atualizando a página, nós vemos aqui que todas as imagens ficaram do mesmo tamanho. Este tamanho é o tamanho padrão da miniatura 150 por 150 pixels que nós mostramos antes lá no admin. O que é que está acontecendo aqui neste momento? só para explicar, né? Bom, no momento em que nós fazemos o upload de uma imagem, o WordPress cria para a gente várias cópias desta mesma imagem, cada uma com um tamanho específico. Vou mostrar para vocês aqui no Sublime. se nós clicarmos aqui para expandir a pasta Uploads, nós vamos ver que para o mesmo arquivo existe a imagem original, uma imagem com tamanho de 150 por 150, uma outra que tem a largura máxima de 300 pixels, 768 pixels e 1024 pixels. Isso aí nos ajuda a escolher o tamanho correto da imagem destacada que nós queremos usar. Eu posso, por exemplo, escolher o tamanho médio para uma imagem destacada. Deste jeito, eu terei uma imagem com largura máxima de 300 pixels. Nós podemos também escolher Large, que seria um tamanho um pouco maior, ou Full, que é o tamanho da imagem sem quartos, quer dizer, completo, né? Mas não para por aí não, tá? Nós podemos também ser mais específicos e criarmos novos tamanhos de imagens dinamicamente. Por exemplo, vamos supor que naquela posição da página eu precise de uma imagem que tenha 275 por 275 pixels. Para isso, nós vamos criar um array aqui dentro da nossa função e, separado por vírgulas, nós vamos passar a largura e a altura que nós desejamos. Então, 275 e 275. E voltando lá ao frontend... Olha só, o tamanho já ficou ótimo. Um pouquinho maior do que a gente tinha antes. E isso aqui é só o começo, minha gente. Se vocês visitarem o Codex, lá do WordPress, a documentação, né? Vocês vão poder encontrar exemplos ainda mais avançados de uso dessa função aí. E existe uma função ainda mais interessante para ser usada aqui. E a função Add Image Size. Se a gente quiser criar novos tamanhos de miniaturas, a gente pode usar essa função aí. Aí nós poderíamos ter, além dos tamanhos que o WordPress já oferece, né? O Large, Medium, Thumbnail, etc. Um tamanho só nosso. E melhor ainda, quando você subir uma imagem, ela poderia já ficar cortada no tamanho que você desejar. E mais, ela já pode vir até centralizada. Eu vou disponibilizar para vocês um link bastante interessante que mostra o básico de como usar essa função aí, Add Image Size. Por enquanto, eu estou satisfeito com os tamanhos de miniatura que o WordPress já oferece aqui para a gente trabalhar, né? Mas eu recomendo que vocês sejam curiosos e vejam o que essa função Add Image Size pode oferecer para vocês também. Bom, para terminar aqui, vamos formatar as imagens para que elas apareçam melhores aqui no fluxo do post. Está meio estranho aqui ainda, né? Para sabermos onde a gente vai mexer, vamos inspecionar esse elemento aqui, então. Percebam aqui que a imagem destacada no WordPress, ela recebe automaticamente uma classe chamada de WPPostImage. Nós podemos criar uma nova regra CSS baseada nessa classe. Então, vamos abrir aqui o nosso arquivo de CSS. Vamos dizer, por exemplo, que ela vai flutuar para o lado esquerdo. E que ela vai ter os seguintes valores de margem. A gente pode também dizer que as tags article da nossa página blog, elas vão ter também um visual diferente. Isso aqui vai fazer as tags article aparecerem uma embaixo da outra e vão ficar separadas por um pequeno espaço. Vamos lá ver. Ok, agora nós temos um visual muito mais aceitável. E era isso que eu tinha para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse para vocês, nós apenas arranhamos a superfície deste argumento que adiciona suporte a miniaturas de posts. Tem muito mais para ser aprendido no Codex, que eu espero que vocês tenham um pouquinho de curiosidade, pelo menos, para olhar mais tarde. Sem preguiça, hein? Então eu fico por aqui e espero vocês na próxima aula. Até lá! Tchau! 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 O que é isso?